Vou te dar três segundos para tentares identificar o local que estou. É difícil, né? E quem disse que explicar que de fato há um cemitério aqui seria uma tarefa fácil? As estacas ao solo entregam que a preservação de espaço mortuário não é bem uma preocupação dos poderes públicos. Desativado em 1987, o antigo cemitério de Itamandaré caiu no esquecimento, dando a impressão estranha que não temos antepassados inumados no local. As escassas sepulturas estão deterioradas, de modo que é quase impossível identificar os sepultados. O histórico cemitério simplesmente desapareceu em meio a mato que chega a ultrapassar a altura de um metro. No giro de 360 graus é possível ter uma noção ampla da situação. Algo inesperado. Pude constatar que, mesmo em tais condições, o antigo cemitério de Itamandaré recebe visitas, embora com frequências inusuais. É que algumas famílias, a par da localização delineada das sepulturas, até então prestam homenagens postumas, salientando que as mesmas não tiveram permissão para restaurá-las. Incluso no Parque Natural Municipal do Forte de Itamandaré, o terreno baldio está longe da aparência outrora. A preservação de espaço mortuário não é morbidez, mas sim o importante marco de nossa história. Cemitério antigo conta muito a respeito de nossos antepassados e precisa ser catalogado e documentado.